Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, iniciemos juntos o programa deste 14 de dezembro, dia de São João da Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cresça no seu coração a alegria de poder ajudar os que sofrem. Meditaremos no dia de hoje mais uma obra de misericórdia espiritual, Consolar os Tristes. A Sagrada Escritura mostra como ao longo da história da salvação, Deus se compraz em consolar seu povo, relata que Deus o consola com a bondade de um pastor. Isaías 40.11 nos ensina o seguinte, como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras de seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Isaías 54.5 Como é bonito ver que a Sagrada Escritura nos apresenta o nosso amado Deus. Jesus, como um Deus de ternura, que nos ensina a viver esta capacidade de consolar os outros e ser consolado por Deus. Jesus, por seu lado, anunciado como Messias da consolação de Israel, reconhecido como consolador, proclama felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus, quanta riqueza esta obra de misericórdia nos apresenta para a nossa feliz consolação em Cristo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, de 1 a 3, de 1, 3 a 5, ele nos ensina o seguinte, Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Com efeito, à medida que em nós crescem os sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as nossas consolações. Que bela palavra do apóstolo para o nosso crescimento na vivência e no conhecimento das obras de misericórdias espirituais. Todos nós temos nossos momentos tristes, angustiosos, de grande preocupação. Todos os dias a gente recebe uma infinidade de mensagens e pedidos de oração, as pessoas angustiadas, sofridas, às vezes sem esperança, carregadas de aflições. São muitas mensagens. Peço até desculpa a centenas de pessoas que me passam mensagem e eu não tenho como responder por questão de tempo, humanamente impossível fazê-lo. Eu apenas rezo por tantas pessoas atribuladas que pedem nossas orações tão pobres, tão pequenas, para o alívio das suas angústias, aflições e tristezas. É muito benéfico que todos nós tenhamos esta preocupação de consolar os que caminham na tristeza. O mundo não é fácil. Os nossos tempos são tempos difíceis, desafiadores. Parece que a sociedade tornou-se uma máquina de produção de tristezas. Você recebe pessoas com diversos sintomas de tristezas. Alguns por causa do pecado mortal, outros por causa dos vícios, da bebida, da prostituição, de tantos dissabores que acabam acontecendo na vida das pessoas e elas entram nestas situações de infelicidade, de aflição. Como eu vou combater isso? Com certeza, o primeiro passo é a oração, a oração de confiança. Nós precisamos ter esta oração de confiança. O Salmo 22, Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma oração que combate dentro de nós a aflição. Mais do que curar-nos desta miséria, somos também chamados a compartilhar com os outros nossa oração, nossas preocupações, a fim de que as pessoas atribuladas, elas possam encontrar um sentido para a vida, para sair desse marasmo de tristeza que se abateu sobre o mundo. Se você é uma pessoa frágil, qualquer notícia na televisão te sufoca, então não veja a televisão. Sobretudo essa grande mídia nossa, que é uma mídia podre, que só trabalha o sensacionalismo e não tenha aquela preocupação com as pessoas. Lute contra isso. Vá ao encontro de Jesus no Santíssimo Sacramento. Hoje, dia da gente fazer adoração, de visitar Jesus com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, com toda a nossa gratidão, vai nos ajudar a curar-nos da tristeza. E vai também nos dar força para ajudarmos quem está nesta situação deplorável. A tristeza é uma dor da alma que se externa no rosto da pessoa. A gente olha para as pessoas e você percebe quanta tristeza, quanta desolação. Em todos os lugares, no aeroporto você observa o povo, muitas pessoas tristes, nas reuniões, na igreja, muitos rostos tristes, carregando grandes fardos. Como é bom poder ajudar, poder escutar, orar com as pessoas, fazer esse trabalho de consolo, ajudar a consolar quem está sofrendo. É uma virtude, é uma obra de misericórdia espiritual que não podemos deixar de praticá-la. Vamos ajudar quem está triste. E se você, meu dileto ouvinte, é uma pessoa que carrega tristeza, aflição, eu te convido a visitar Jesus hoje, mesmo que você esteja com depressão, com dificuldade de sair de casa. Levanta, levanta dessa cama sua, levanta com a coragem, diz para Deus, eu aceito tudo o que aconteceu na minha vida, o meu passado não vai me machucar mais. Vá ao Santíssimo, chega lá, tenta rezar o terço, mesmo que a sua cabeça não esteja bem, mas tente rezar devagarinho, olhando para o Sacrário, sentindo o olhar também de Jesus para a sua vida, para a sua alma, e eu aposto contigo que você levantará de lá uma outra pessoa. Faça isso, não se deixe dominar pela tristeza, pela depressão, pela aflição. Essas misérias não podem coexistirem no coração de uma pessoa crente, de uma pessoa de Deus. Cristo nos deu os caminhos para a gente vencer tudo isso, com a oração, com a adoração, com a libertação de nós mesmos, de todas as aflições. Se Jesus te libertar, prezado ouvinte, você será verdadeiramente livre. Neste dia em que a Igreja celebra a memória de São João da Cruz, compartilho com você a antífona de entrada da Santa Missa de hoje, Gálatas 6, 14, palavra do apóstolo Paulo. Qual que deve ser a nossa glória? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos crucificados para este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. A cruz é um sinal poderoso, curativo, profundamente eficaz na nossa vida. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se torna cada vez mais em nossa vida um sinal fértil de esperança. Na cruz eu tenho o resumo dos meus sofrimentos. Das angústias que me perturbam. Na cruz eu entendo a dor e a contradição da vida neste mundo. As perdas, as tribulações, bem como as perseguições. Tudo que é ruim neste mundo, tudo que nos faz padecer, perde o seu efeito diante do olhar nosso para a cruz. A cruz, ela é carregada de remédios, remédios de salvação para levar a nossa vida para cima e não para baixo. A cruz de Cristo seja colocada em cima da sua depressão, em cima dessa falta de confiança, em cima deste olhar triste que você tem com sua vida, para com as pessoas, com sua família. Não desanime. Não deixe que aqueles que estão na perdição te leve também ao caminho da aflição, da tristeza, da desolação depressiva. Coragem, prezado ouvinte, vamos adorar Jesus no dia de hoje, contemplar o mistério da sua cruz e carregar no coração a certeza. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera na minha vida, hoje e sempre. Amém. Pai Santo, eterno Deus, Deus das misericórdias eternas, cura-nos da tristeza, da desolação. Dai-nos, Senhor, o consolo, o consolo prometido no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Oro neste momento, meu Deus e Pai, por esta pessoa que está na tristeza e na desolação. Que o poder da tua cruz, da cruz do teu filho, seja uma sombra sobre as dores desta pessoa que precisa de oração, que precisa de cura, de restauração. O bom Deus te liberte, prezado ouvinte, tirando você desse lamaçal, dessa tristeza, desta angústia tão triste que está fazendo sofrer você e sua família. Deus te abençoe e cure a sua alma de todas estas misérias. Amém. Pela intercessão de São João da Cruz, venha sobre você e sua família a bênção do consolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se sua alma está angustiada pela perda de alguém querido da sua família, ore por esta alma, entregue a Deus e siga no caminho da luz e do equilíbrio. Amém.